Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal, eu vou preparar aqui meu modelo, beleza amigão? Como é que é teu nome? Alessandro Alessandro Vou preparar aqui, colocar uma capa Vou analisar o formato do rosto dele, porque o Alessandro falou para eu fazer um corte que combina aí com o rosto, a personalidade, o temperamento Ele deixou o cabelo nas minhas mãos, não é isso Alessandro? Isso Então eu vou procurar um corte que combina com o nosso amigo Primeiro eu vou analisar o formato do rosto Pode tirar um pouquinho só essa máscara Como eu estou Tá bom assim Vou analisar aqui Ah, teu rosto é redondo Nossa, são poucos homens que tem um rosto redondo Geralmente é um rosto bem delicado Mas o cara aqui é macho É brincadeira pessoal É que meu amigo aqui, a gente gosta de brincar com ele Mas é isso aí Olha só O rosto dele é um rosto pequeno É um rosto redondo Observa que é diferente do oval Tem muita gente que confunde aí Oval com redondo Olha só Esse é o oval Consegue observar que ele é bem longo o oval Agora eu vou colocar o redondo Olha só A plaquete encaixou Perfeita Pode colocar Isso aí Olha só O rosto dele é redondo E o cabelo está Cortado redondo Pode ser que Pode ver que cresceu Arredondado Então para eu alongar O rosto do meu cliente Eu preciso trabalhar uma linha reta Na lateral E trabalhar uma linha reta na parte superior Eu só vou arredondar um pouquinho Na lateral assim Mas vou levar uma linha reta Trabalhar uma linha reta E trabalhar uma linha reta também na nuca Para ter uma harmonia no corte E alongar um pouco o rosto dele Tá bom? Se você gostar do vídeo aí Você compartilha Se você não é inscrito no canal Você se inscreve aí Com certeza você vai gostar E não esquece de ativar o sininho Que está aqui do lado Para você receber todo o nosso material Beleza? Então solta a vinheta Como você está acostumado a cortar o cabelo? Só para eu ter uma noção Rebaixa mais aqui dos dois lados Às vezes eu passo máquina 2 ou máquina 3 2 aí dá uma Aquela quebradinha aqui com 3 E com 3 E mais baixinho E em cima da tesoura? E em cima da tesoura Tá bom Eu vou trabalhar com a máquina 3 Depois eu vou diminuir para 2 E trabalhar a parte superior da tesoura Mas trabalhar sempre uma linha reta Para não arredondar o rosto dele E alongar um pouco a parte superior Beleza? Então vamos lá É isso aí Eu vou trabalhar o primeiro ponto Lembrando que o visagismo Eu trabalho muito as linhas do rosto As proporções da cabeça Por isso que eu vou trabalhar uma linha reta Eu não posso arredondar Porque o rosto dele já é redondo Tá bom? Olha só Observa Eu estou passando a 3 Sempre jogando A ponta do pente para fora E trabalhando a linha sempre reta 90 graus direto Na direção do teto Lembrando que eu estou com a máquina A máquina não O pente 3 O ponto 1 Que é o primeiro ponto É mais ou menos na direção Da orelha Que é o primeiro ponto Isso aí Agora o segundo ponto Lado esquerdo Na lateral Eu vou fazer só a lateral Já mostrar para vocês aqui Para vocês verem a diferença É No formato do rosto Já vai mudando o formato do rosto Isso aí Mostrar do outro lado Esse aqui é o terceiro ponto É o lado direito da lateral Eu já vou passando a maquininha Já meio que disfarçando A lateral Superior Isso aí Nem acabei Mas já quero mostrar aqui O formato do rosto dele Vou passar Pegar 4 Que é o pente 4 Olha como eu vou afinando O rosto dele E alongando Estou passando 4 Só tirando a lateral Olha aqui do outro lado Tirar um pouquinho mais Dá para observar aí Olha a diferença Só de passar A maquininha em linha reta Trabalhando Em 90 graus Beleza? Agora eu vou passar Agora eu vou passar 2 Só no pezinho Disfarçando bem E cortar a parte superior Na tesoura Isso aí Agora eu vou passar O pente 2 Só vou passar No primeiro ponto Mostrando aqui para vocês Eu não vou subir muito Mais ou menos Aqui na direção Do ocipital Já vou passando E disfarçando A parte superior Para ficar mais fácil E ser um corte mais rápido Primeiro ponto Trabalhando o segundo ponto Tirar a máscara Eu sei que Talvez o barbeiro Pode pensar aí Ou o cabeleireiro Fala assim Ah Mete um degradê aí Não vou dizer Que o rosto dele Não combina com o degradê Combina sim Só que como eu quero Alongar O rosto Eu preciso de uma linha No pezinho Então eu vou trabalhar O pezinho Fazendo uma linha quadrada Para eu alongar O rosto dele Tá bom? Deu para entender? Vou fazer esse lado Lá do direito Que é o terceiro ponto Se eu fizer um degradê No rosto dele No cabelo O que vai acontecer Com o rosto? Eu vou arredondar A parte superior Eu não consigo alongar E para eu alongar O rosto Eu preciso de cabelo Para fazer a linha A linha do pezinho Essa linha Que vai ajudar Alongar o pescoço E a lateral da cabeça Pessoal Tem algo mais importante Para a gente se preocupar Também Tem um barbeiro No canal Que perguntou Assim Tanim Você acha Um rosto redondo Combina Com qualquer corte Talvez combina Só que nós temos Que analisar A personalidade E o temperamento Também Porque depende Do cliente Ele não vai gostar De um corte Muito moderno Ele vai gostar De um corte Mais tradicional Depende Da personalidade Do cliente Então o primeiro passo É analisar O formato Do rosto Para você descobrir As linhas Que ele tem No rosto E o segundo É você descobrir A personalidade E o temperamento Para você fazer Um corte Combinando Com o formato Do rosto E combinando Com a personalidade Do seu cliente Aí sim Você vai fazer Um corte Completo E você vai agradar O seu cliente Não podemos Analisar Só O formato Do rosto Olha Trabalhei A maquininha Agora Eu vou trabalhar Mais na tesoura E finalizar O pezinho Dá uma olhada Aqui Pela ciência Dos profissionais Técnicos Cabeleireiros O rosto redondo Combina Em qualquer Em qualquer Corte Só que o cliente Não vai usar Qualquer corte O cliente Vai usar Um corte Que combina Com a personalidade Dele Isso é muito Importante Agora Agora Observe Eu estou Eu estou Tirando um pouco Para não Deixar A cabeça Dele Redonda Gente Observa E tenta E tenta Entender O que Estou Passando Para vocês Ó Meus dedos Continuam Reto Isso aí Estou fazendo Na lateral Da frontal Com o dedo Reto Ainda Eu só Vou curvar Os meus dedos Quando eu estiver No ponto Sétimo E oitavo Estou No quinto E no sexto Isso aí Agora O sétimo Ponto Onde eu faço A conexão Da parte Superior Com a inferior Observa Meus dedos Estão Na vertical Ó Eu não posso Curvar os meus dedos Aqui Se não Vão arredondar Esse cabelo Vou trabalhar No oitavo Ponto De trás Para frente Ó Se vocês Observar Os últimos Vídeos Que eu fiz Aí O ponto Seis E o Cinco E o seis Eu trabalhei Curvando Os dedos Esse corte Aqui Eu trabalhei Com os dedos Retos Essas Duas Pontuações Esse Esse é o ponto Onde eu faço A conexão Da parte Inferior Com a superior Acima 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 Do ocipital Aqui Ó Isso aí Eu vou conferir Agora eu vou conferir Se ficou alguma pontinha Estou repassando Estou repassando Os pontos É bom a gente cortar O comprimento Que o cliente gosta E depois você Dá uma repassada Ó Repassa Para ver se ficou Alguma ponta Finalizando Aqui Ó Isso aí Agora eu vou finalizar O pezinho E mostrar para vocês Como fazer o pezinho No rosto redondo Ou se não oval Aquela pessoa Que tem o rosto oval Como ele tem o rosto redondo Eu vou trabalhar Linhas retas Eu não posso Trabalhar linhas Arredondadas Se eu quero Alongar esse rosto Tá bom? Então Como eu falei Para vocês O rosto dele é redondo Eu preciso Trabalhar esse pezinho Mais quadrado Então Eu vou aproveitar bem Aproveitar bastante Aqui o pezinho Trabalhar uma linha Mais reta Não precisa correria Fazer bem devagar Isso aí Para eu conseguir Alongar um pouco O rosto Porque uma linha Equilibra a outra linha Não adianta Querer trabalhar Uma linha Arredondada Em cima De outra linha Arredondada Que não vai dar certo Olha só Olha só Estou passando Só a maquininha E depois eu passo A gilete Um pouquinho para cá Devagar Com muita cautela Trabalhar a linha Sempre reta Olha como eu já estou Alongando essa parte de trás Vou virar um pouquinho E lembrando vocês Que esses cortes São cortes do dia a dia A gente convida o cliente Já está acostumado Cortar aqui E pede para ser modelo Então a gente não escolhe Aí corte Para fazer o vídeo Aí não Também são vídeos rápidos É o tempo De cortar um cabelo É Quando pedem demais A gente até escolhe Alguns cortes Assim É Difícil é achar Né Difícil é achar Aí depois eu passo a gilete Estou tirando só O volume Agora com esse negócio De máscara Tem que se adaptar Para segurar a máscara E no mesmo tempo Cortar o cabelo Estou tirando só Estou tirando só o excesso Aqui com a maquininha Depois eu vou passando Na gilete Aí vai ficar bem melhor E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Já fala aí homem, que essa é uma dica para quem não tem a tesoura desfiadeira. Não pessoal, eu só estou tirando só os pelinhos que estão passando aqui. Eu gosto de usar a maquininha. Pode usar a desfiadeira também para fazer esse encaixe aqui. Mas é isso aí. Agora eu vou finalizar com a gilete. Já vou finalizar com a gilete. Estou trabalhando essa lateral aqui. Deixar mais reto. Uma linha mais reta. Vou passar assim. Isso aí. E agora é só finalizar na navalha. Vou trabalhar uma linha mais reta aqui. E agora é só finalizar. Amém. O outro lado, vire sempre o que está. Amém. Agora eu vou fazer a costeletinha desse lado. 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 Finalizando aqui. Olha a costeletinha desse lado. Olha a costeletinha desse lado. Vou fazer a costeletinha desse lado. Vou fazer a costeletinha desse lado. Olha no começo do vídeo e dá uma olhada agora para vocês verem como aumentou o rosto dele na parte superior. Alongou um pouco. Agora vamos fazer a barba. Olha só a diferença. Consegue observar uma linha mais reta? Alongar a parte superior? É isso aí. Eu vou fazer a barba e já mostro para vocês como está. Tá bom? Já, já, já eu mostro a barba. Não muda o formato da sobrancelha também. Não adianta cortar só o cabelo, a barba e esquecer da sobrancelha. Olha como mudou. Então é uma olhada nessa. E a diferença é dessa aqui. Beleza? No final eu mostro para vocês. Quando eu trouxe o peão para poder cortar o cabelo, que eu falei, não, vamo lá que vai fazer um vídeozinho só do corte de cabelo. Não, camarada tem nego mais folgado do que esse. Ela está fazendo barba e ainda está fazendo até a sobrancelha. Gente, isso é de graça. É dia do noivo. O peão até veio dar um trato, né? Vai ficar bonitão. Mas fi, a canela não tem como tratar não. Tem que ter que ter que ver. Enquanto para não eu. Tô e até a sobrancelha. E aí? Um. Tadj citing alas. Vamos lá? Está нарrediando a Lanham miu. Chicos de dificuldade em Wrang. No ano atrás. Para todas as lentas. É isso aí, ó. Tô finalizando aqui. Viu como alongou o rosto dele? Beleza? Se vocês pessoal gostaram, olha só. Vou tirar um pouquinho só a máscara do homem. Olha a diferença. Olha no começo do vídeo lá. E olha agora. Olha como eu consegui alongar o rosto dele. Tava um rosto redondo. Agora não parece um rosto retangular, mas longo? Olha só. Beleza pessoal? Se você gostou, não esquece de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para você receber todo o nosso material. E até o próximo vídeo.